Nesse momento eu vou entregar pra vocês um tipo de conteúdo que vocês adoram, que é a indicação de contratação. Dez nomes de zagueiros que podem vir a ser reforços do Atlético, ou pelo menos sugestões do canal. Eu confesso que eu nem me sinto muito à vontade de fazer vídeos dessa maneira, porque eu sei que a análise de desempenho pra contratações, a análise de mercado é um trabalho muito mais aprofundado do que eu vou fazer aqui. Então em muitos momentos o pessoal acha que é só indicar um jogador, porque ele é bom, porque ele é alto, enfim. Mas quero deixar claro que é um trabalho quase que amador, levando em consideração a complexidade que isso é feito nos clubes de futebol. É muito mais complexo, é muito mais minucioso. Mas eu tentei fazer uma lista misturando os jogadores que a maioria conhece, pra não ficar uma lista pra mim, tem que ser uma lista pra vocês. E também algumas indicações um pouco mais alternativas de jogadores que eu acompanho minimamente. Também não quero sugerir de jogador por uma estatística X ou uma estatística Y. Quero entregar pra vocês algo mais concreto, já que é uma clara necessidade do Atlético, pensando no mercado de transferências, pensando na próxima temporada. E a gente vem de uma final de Libertadores com o erro, claro, de um zagueiro que hoje é titular. Então, como eu falei, separei 10 nomes aqui. E espero que vocês gostem da lista. Depois vocês comentem se vocês gostaram ou se vocês não gostaram. Eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos e United em KTO. Lembrando que Evolução Pisos é a melhor loja de pisos do Paraná. É de Ponta Grossa, mas atende o Paraná inteiro e tá prestes a te entregar o melhor serviço possível. Não sei se eu começo com os nomes mais famosos. Eu não sei se eu começo com os nomes menos famosos. Acho que eu vou começar com os mais famosos, né? O número 1, o zagueiro que eu indico, é um jogador que vem de duas temporadas bem legais, assim. Eu poderia até indicar um companheiro dele, que também é muito bom zagueiro, que é o Caetano. Mas eu vou falar do Reinaldo do Goiás. Reinaldo já vinha de uma Série B muito consistente, sendo um dos líderes ali de rebatidas pelo alto. Duelos vencidos pelo alto, zagueiro firme, zagueiro seguro. E ele faz uma Série A muito boa, né? Óbvio, o Goiás é um time que acaba tendo seus zagueiros potencializados pela estratégia ali que o Jair Ventura acaba utilizando. De utilizar linhas mais baixas, de jogar de maneira mais defensiva. Mas dentro desse cenário, pelo menos, o Reinaldo, pra mim, é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Firme, seguro, raramente perde uma dividida, tem uma boa velocidade, sai pra caçar com qualidade, como fica também com aquele duelo com o centroavante, com boa capacidade ali de anular o centroavante. Então, sim, acho que é um zagueiro que vai ser muito, 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 muito cobiçado nesse final de temporada. Espero que o Atlético vá atrás dele, porque o contrato tá acabando no final do ano. E, assim, eu, pelo menos, considero uma alternativa interessante. Tá no mercado nacional, não sei se a adaptação seria um problema tão grande. Outro zagueiro que o contrato acaba no final do ano, eu tenho certeza que vocês... Assim, pelo menos a maioria gosta do nome, é o Manuel, né? O Manuel vem de uma temporada muito boa no Fluminense. O Manuel, se em algum momento era conhecido por ser um zagueiro mais rebatedor, por ser um zagueiro mais físico, se tornou um zagueiro que constrói muito bem, zagueiro que sabe jogar em bloco alto, zagueiro que, assim, participa muito desse processo do jogo, né? Não é um zagueiro que fica só limitado a defender. Veio de uma temporada de alguns bons gols com a camisa do Fluminense. E, cara, acho que, assim, o Manuel e o Thiago Heleno fariam uma boa zaga. O Manuel já é um zagueiro mais experiente, mais cria do clube, tem uma certa identificação com a camisa do Atlético. Eu acho que é um nome que a gente poderia olhar com carinho, sabe? Acho que, assim, o Manuel faz uma temporada bem melhor do que a do Pedro Henrique. Não é o melhor zagueiro do mundo, mas, assim, também não tô falando de jogadores que o Atlético não tem condição, senão a gente poderia citar, sei lá, o Thiago Silva. Tô falando de jogadores que acho que o Atlético possa contratar. Número 3, falei do Igor Rabelo. O Igor Rabelo é um jogador que acabou de renovar com o Atlético Mineiro, mas o próprio Galo já se manifestou falando que tem interesse, já que é um clube que vive uma fase financeira um pouco complicada. Então, acho que o Igor Rabelo pode ser uma alternativa. É um jogador alto, acho que poderia ser uma boa alternativa ali na bola parada, né? Na bola aérea do Atlético, que é um grande de um problema. Não é um zagueiro tão rápido, mas, assim, acho que pra defender ali a área junto com o Thiago Eliano, os dois se encaixariam bem. Acho que com 3 milhões de euros, assim, a gente traria o Igor Rabelo e seria uma boa alternativa ao Pedro Henrique. Um zagueiro que ainda é jovem, assim, tem uma certa experiência, mas é jovem. Acho que somaria muito por causa desse jogo aéreo, sabe? Tanto o jogo aéreo defensivo quanto o jogo aéreo ofensivo. Talvez esse não seja tão conhecido do futebol brasileiro, mas é um cara que vem fazendo boas campanhas em Portugal, vem sendo bem firme ali em Portugal. É um dos destaques da Liga Portuguesa, que é o Vitor Tormenha, sabe? O zagueiro do Braga, bom poder de construção também, jogador que consegue conduzir em bloco alto. Vem participando de um Braga que é muito ofensivo, então os zagueiros também ajudam nesse processo de construção. O zagueiro rápido consegue jogar em linha alta, então consegue correr para trás para anular o adversário. O jogador aqui vem sendo bem conceituado na Liga Portuguesa, né? Número 5, o Antônio Carlos do Orlando City. Não sei se vocês lembram, o zagueiro que atuou pelo Palmeiras. Jogou com o Filipão no Palmeiras, inclusive. Um zagueiro alto, um zagueiro de boa recuperação, um zagueiro forte fisicamente. Está no Orlando City, mas acho que é uma alternativa possível dentro da MLS para que o Atlético possa trazer. Eu acho que tem até alguma semelhança com o Pedro Henrique, mas acho um zagueiro melhor que o Pedro Henrique. Na imposição física, no jogo pelo alto, na hora de ser um líder defensivamente. Também já tem uma idade, tem menos de 30, mas já tem uma idade considerável. Está há muito tempo jogando futebol no mercado nacional e internacional. Eu poderia citar o Thiago Martins, que era outro zagueiro também, que fez esse processo de atuação. O Filipão depois foi para fora do país, mas eu acho que o Antônio Carlos seria um nome mais acessível para o Atlético. Quem não lembra do Antônio Carlos, ele decidiu uma copinha. Fluminense-Corinthians, marcando, se eu não me engano, dois gols na final. Era ele, o Marquinhos, a zaga do Corinthians, sabe? Então é um cara que, pelo menos, ao lado do Marquinhos foi muito bem. Mas eu gosto bastante do Antônio Carlos. Número 6, é o Johan Romagna. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Eu sei que grande parte do futebol, da galera que acompanha o futebol, não conhece o Romagna, mas é um dos destaques da MLS com a camisa do Austin. Eu acho que qualquer 2, 3 milhões tiram colombiano de lá. Potencial de venda gigante para o futebol europeu. Rápido, forte, um zagueiro de uma imposição muito grande, bola aérea boa. O Austin é um dos times que mais joga futebol na MLS. Um futebol bonito, um futebol para cima. E o Romagna, esse cara que consegue também participar bem do jogo. Acho, assim, dos nomes alternativos, um dos nomes que mais me agrada. Número 7, você está um recém-campeão da Copa Sul-Americana, que é o Segovia. Eu já falei do Segovia há muito tempo aqui atrás do canal. E é um zagueiro que só vem melhorando. Aí volta e meia convocado para a seleção equatoriana. Zagueiro canhoto, zagueiro que constrói muito bem ali na linha de 3 do Del Valle. Pode jogar pela lateral também. É um zagueiro firme, é um zagueiro que... Eu peguei, assim, tentei escolher zagueiros com mais capacidade física, né? Para jogar ali ao lado do Thiago Heleno. E o Segovia é bem interessante, assim. Para um time que pretende jogar de maneira diferente na temporada que vem, né? Para um time que pretende ser mais propositivo, para um time que pretende ser mais ofensivo. Acho que o Segovia seria interessante. Número 8, o Alexis Duarte. Um jogador que o Atlético já foi monitorar. O do Serro Portem, um destaque do futebol paraguaio. Muita gente fala do Barbosa, do Barbosa, do Barbosa. Mas eu acho o Duarte um zagueiro melhor, constrói melhor, mais rápido. Tem capacidade ali de chegar na frente do marcador, capacidade boa de reação. Espero que o Atlético intensifique. Já é um jogador que gera interesse do River, já gera interesse do futebol mexicano. Por enquanto ainda está no mercado mais acessível, que é o mercado paraguaio. Número 9, o Andrés Ferro. Quem é o Andrés Ferro? É um dos principais zagueiros da geração venezuelana. Um zagueiro que foi destaque no torneio de Toulon na França, vestindo a camisa da Vino Tinto. Enfrentou a gente ano passado defendendo metropolitanos da Venezuela. A gente já tinha destacado ele lá. Muito bom jogador, mas muito bom jogador mesmo. Um pouco mais baixo, menos de posição, mas de muita técnica, de muita condução de jogo. Pode ser um volante, pode ser um lateral. É um defensor, não necessariamente um zagueiro. E o número 10, eu botei o Messias. Messias, zagueiro do Ceará. E eu, particularmente, gosto muito do Messias. Talvez não esteja no grande momento da vida dele, mas eu, particularmente, gosto do Messias, que é um jogador que é muito forte e controla muito bem a área. Eu acho que tem até alguma semelhança com o Thiago Heleno. Como eu falei, não dá para aprofundar 10 análises aqui, mostrando como é que joga, como é que reage. Mas eu tentei pegar um perfil. Zagueiros ou que constroem muito bem, ou de imposição física, ou dos dois. Então, assim, o Ferro, o Duarte, não são de tanta imposição física, mas são zagueiros que constroem muito bem. Eu acho que a gente precisa melhorar a nossa saída de bola. O Messias, Manuel, Reinaldo são zagueiros mais fortes, que ajudariam o Atlético se defender melhor. A questão é, o Atlético não pode se acomodar com o Matheus Felipe, Nico e Pedro Henrique. O Atlético não tem condição de manter esses zagueiros como os zagueiros ideais para a temporada. São zagueiros abaixo do nível que o Atlético precisa. Matheus, Nico, acho que até tem um potencial. Mas a final da Libertadores foi um ponto final em um Pedro Henrique que já vinha demonstrando que não tinha capacidade de estar ali. Não é uma crítica baseada num erro, é uma crítica baseada num processo. E o Pedro, ele vem sendo um zagueiro de qualidades, mas ele não cresceu suficientemente para as qualidades sobreporem os defeitos. Entendeu? Então, se você tiver alguma sugestão de zagueiro, comenta aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai falar do Barbosa do Libertar. Forte abraço, é nóis!